A segunda parte da manhã Clássico Talento Vigilante Perfeito Preciso Mobilização Protegida Temos aqui uma Luva da Diretriz Com 9.773 de Vida E 5% Dano de Rifle de Precisão Temos aqui um Coldre Do Patriota com 9.5 de Chance E 309 de Potência de Habilidade Temos aqui a Mochila do Red Wear Com 406 de Potência de Habilidade 3 de Chance De Dano Crítico E 6 Dano de Arma Show de bola hein Colocar só uma aceleração ali já Fica show Temos aqui Uma Joelheira do Dilema Com 9.5 de Proteção Total Temos aqui uma Luva do Ponto de Lança Com 5 de Dano de Metralhadora Submetralhadora Mais 157 de Potência de Habilidade Temos aqui uma Joelheira do Asus 8 Com 6.5 de Chance de Crítico Temos uma PP19 com Otimismo Distância e Recarga Protegida Temos uma MK O MK17 aqui policial com talento Tiro da Sorte Otimização e Mobilização Protegida Show de bola hein Temos aqui uma Luva do IA Luvas Olímpicas Com 1000 Com atributo 1217 de Generação de Proteção 12% de Chance de Crítico Mais Talento Peso Pesado Temos aqui um Coldre Um Coldre do DH Com 4 de Dano Crítico E 12705 de Vida ao Matar Temos aqui com Destreza SO que é o Arma de Fogo Destreza com 1% Dano de Arma 4 de Manuseio de Arma E um Dano de Proteção Temos aqui Bobina Carbeto de Cílio Cílio Acho que é isso aí Que é o do Pulso Tem 37.9% de Tempo de Recarga Então o Pulso volta mais rápido Pronto gente Isso aqui foi o Reset Do Vendidor de Zé Oeste Não tem muita coisa Não tem muito detalhe aqui De bom aqui Só achei Essa Mochila Troca aquela Chance de Crítico Ali pro Aceleração Já serve pra PVE Show de bola Acho que é só gente Vara Lunga de Ikin Todo mundo já deve ter já A Sniper com Vigilante Perfeito Então Projeção é nóis Beleza Fui galera Aproximando Vigilante Perfeito Vigilante Perfeito Vigilante Perfeito